Olá, olá meus cavalos voadores, hoje apresento o novo carro mais veloz do FrontFryer Como assim? Não entendi Nossa Sim meu parceiro, esse carro acabou de chegar no servidor gringo Maluco, esse carro tem a fama de quebrar gelos e correr até 200 km por hora Meu parceiro, hoje iremos acertar essa máquina Oxi Já deixe seu like, se inscreva e bora pro vídeo Tá aqui rapaziada, tá aqui doido, o novo carro do FrontFryer Olha isso aqui rapaziada, tô no vídeo gringo aqui, se liga New Car, Op, Ability Para Samsung, pra doido, só se liga nesse carro rapaziada Olha isso doido Eu tô passada, chocada Olha esse carro Tô vindo pela primeira vez Olha o ronco do motor rapaziada, se liga doido Olha rapaziada Rapaziada, só se liga na velocidade do veículo Olha isso aqui rapaziada, ó 170 Olha doido, o novo carro, o novo carro mais rápido do FrontFryer, rapaziada Será? Olha doido, velocidade rapaziada, 170, 172, oi isso doido Tá, demorou rapaziada, doido, no vídeo a gente vai testar esse carro, essa skin, não sei, beleza rapaziada Maluco, se liga, esse carro não chegou no Brasil ainda, demorou rapaziada, só chegou na gringa, doido Acabei de criar uma conta na gringa aqui rapaziada, pra ver se esse carro chegou mesmo Oxi Olha rapaziada O carro aqui é doido Olha doido o evento rapaziada Que massa Olha se liga, é o mesmo carro do vídeo, ó Se liga, o carro azul E aqui é o carro azul também, que beleza rapaziada Demorou doido, no vídeo de hoje vamos tentar pegar esse carro e fazer os testes, né rapaziada Ver se ele é mais veloz, tá ligado doido Se liga doido, vou vir aqui nos eventos Pá, desboa, cadê o evento do carro Hum, o evento do carro, o evento do carro, cadê, cadê Cadê rapaziada, quero ver se ele é como é que tá doido Olha doido, se liga rapaziada Eu acho que tá dando de graça doido, será que tá dando de graça rapaziada Com certeza Ó, tem pra coletar aqui, ó, coletar Olha doido, olha o carro, cadê o carro, ó Olha isso rapaziada Ah, que lindo cara Ah, tributado, velocidade máxima, redução de dano Ô doido, esse carro aqui corre muito rápido rapaziada Muito rápido, eu vou sair do freste É verdade Se liga, carro de Fórmula 1 Então isso parece que é o novo carro da parceria de Free Fire com McLaren Demorou rapaziada Mano, vamos ver como é que a gente pega aqui no servidor gringo Pra gente testar, é, no vídeo de hoje Espírito da vitória, use o poder da McLaren R-5 Que é uma ação do Free Fire Tá, vamos tentar pegar rapaziada Ah, vamos nessa Ô doido, quero saber como é que eu pego aqui Será que tem que recarregar aqui? Oito é vinto rapaziada Ah, calma, aqui vale azul Vai, clique aí Vamos ver Vamos ver Clique aí Uxi Nove diamante Uxi rapaziada Não é de graça não, ó Rapaziada Vai, clique aí aqui Acho que vai gastar nove diamante, ó Vou clicar Embaralhou, acho que vai embaralhar o rapaziada Ó, embaralhou Tá, eu acho que tá Ih, embaralhou é tudo rapaziada Que isso, agora não sei do que tá não, doido Eu acho que tá no meio, né rapaziada Sempre tem que tentar no meio Vai, vai na sorte rapaziada Vai, vai Preciso pegar nesse veículo rapaziada Olha isso, doido Vai, vou pegar, vou pegar Vou clicar no meio Clique aí Clique aí Ah, é um monte de futebol, doido Vixi Rapaziada, tomara que a galera não faça vir pelo meu diamante Não precisa ter esse carro, vai Vou clicar de novo Ó, uniduni de salamemmingue Escondido foi você Vai, vai É isso aqui, rapaziada Quarenta e nove Alguns momentos depois É agora, rapaziada Vai, vamos pegar o carrão, doido Se liga Olha, olha Olha, rapaziada Garena me passou a pêndula Mas tá de boa, né rapaziada Depois eu passo a pêndula na Garena Se liga A McLaren FF, tá Já vamos equipar ela Sobrou 200 diamantes Primeira, rapaziada Doido, vai Agora vamos ver onde é que fica Convenção Vamos ver se já tá aqui, rapaziada Esse veículo Aqui, ó, doido Foi, doido Olha, rapaziada Que lindo Olha, doido Dando velocidade máxima direção Olha isso aqui, rapaziada Olha, doido Eu tô feliz Ó, que lindo, doido Imagina o roubo desse motor, rapaziada Doido, vamos testar ela, doido Dando que ela é mais veloz Beleza, rapaziada E o dano dela é maior Doido, eu vou equipar rápido aqui Se liga Que pê, doido Olha, rapaziada Como é bonita, doido Ó, dando O McWaren, tá Que comece os testes, beleza, doido Vamos testar O carro mais apelão do filho Firo é agora, vô, doido Só bora Bora Hora do show Tá, beleza, rapaziada Mano, começou, doido Começou, doido Vou até aumentar, né O volume aqui demoradão, né, rapaziada Só pra me ouvir, né O ronco daquele carro, né, doido Ó, vou aumentar aqui, doido Demorou, rapaziada Nossa missão, doido Vai ser achar aquele carro, doido Que tá muito raro pra achar, beleza, rapaziada Pouca gente tá conseguindo Vai, vai Onde é que deve ter carro por aqui, doido Não tem Rapaziada Cai aqui, me mazar, que doido Se liga Eu não quero ter Ah, tem cara aqui, doido Vai, vai Preciso pegar esse cara, rapaziada Eu pego esse cara no paraquedas, ó Vai, preciso pegar uma arma, doido Vai Se eu matar esse cara aqui, doido Já tá meca, ó 1,60 Vai, vai Vou matar esse cara Eu vou atrás do carro, rapaziada Vai, vai, vai Corre, corre Tô no paraquedas ainda, ó Vai Ah, doido Preciso atrás desse cara, rapaziada Ah, doido Já avisei que vai dar merda isso Olha, velho Toma Toma, rapaziada Eu matei, doido Haha Doido Tá, demorou, rapaziada Todo mundo Preciso ver os lugares que tem carro, né, rapaziada Se liga Tem um monte de garagem por aqui Eu vou tentar ver nas garagens Ver, rapaziada Pra ver se tem um carro que eu quero Doido Eu acho que aqui Aquela nova maquillari Tá no carro preto, né Vai, rapaziada Nós precisamos comer um carro preto aqui Se liga Eu vou pegar essa motoca Vou dar um roer por aqui, rapaziada Vai que eu acho o carro por aqui, né, doido Vai, vai, vai Tem que ficar esperto, rapaziada A qualquer momento Né Pode ter um carro Vai olhar pra cá Pra garagem Ó, não tem carro Demorou, demorou Vou pra lá que lá tem outra garagem, ó Vai, vai, vai Vai, tu doidinho, rapaziada Doidinho pra testar aquele carro, doido Mano Tô dizendo que vai mais veloz, rapaziada Eu quero ver, doido Outra garagem ali, ó Vamos ver se tem carro lá Ah, doido Se liga Duas motos, rapaziada Mas não tem o carro que eu quero, doido Vai, vai, vai Doido Eu vou pra PEC Se liga, rapaziada Eu vou pra PEC, doido Que lá tem muita garagem também Vai que eu acho um carro por lá, né, rapaziada Tem que ser esperto Tem que ser esperto Vai, vai Tem que ficar esperto, rapaziada Tem que ficar esperto, doido Ó, não tem carro por aqui Tem que ficar esperto, rapaziada Vai, vou subir pra PEC, doido Tomara que ela tenha carro, doido Vai, vai, eu preciso daquele carro preto Ó, tem que ficar esperto Qualquer momento pode ter um carro por aqui, rapaziada Tô olhando pra tudo que é canto, doido Tem que ficar esperto Não tem carro aqui Não tem carro aqui Ah, achei Achei, rapaziada Achei, doido Não é possível Eu achei, rapaziada Vai, desce do carro Achei, doido Eu vi ali, rapaziada Será que é o carro, doido Calma, calma Vou ver, doido Passa por ali Eu vi um carro, doido Ó, calma, calma Vou descer pra cá, doido É um carro, rapaziada Olha, doido Será que é nesse carro Que tá na sisquinha, rapaziada Será, doido Hora de testar Demolou, rapaziada Ah, doido Não, não tem cara aqui, doido Tem cara aqui, rapaziada Ah, não Pega G, pega G Vai, vai, vai Eu não posso morrer, doido Tô muito valioso Finalmente eu achei o carro Desse carro tá muito raro de achar Vai, vamos prender aqui, doido Vai, preciso ficar esperto, doido Ó, o cara viu, o cara viu Ó, parece que é boot, rapaziada Ó Toma Toma, rapaz Toma, doido Vai, vai conseguir matar, doido Vamos testar o carro logo Antes que chegue mais alguém Vai, vai, vai Vamos ver se tá aqui mesmo Ó, é agora, rapaziada Vai, vamos ver Quatro Três Dois Olha, rapaziada Como é que é, rapaz Coletado o carro explodivo Olha isso, doido Olha, vamos dar um roguer agora Vai ter muita bobo pra ver o ronco, ó Olha, rapaziada É o novo carro Olha esse ronco, rapaziada Olha esse ronco Ó, se liga Vai pegando, papai, ó Olha isso, doido Olha o freio dele, rapaziada Vai, vai, vai Diminui o embolador aqui Rapaziada, mano Vamos testar esse carrão aqui Demorou, rapaziada Ver quantos quilômetros ele pega É agora, doido Vamos ver, rapaziada Vamos ver Eu vou daqui pra lá Se liga, rapaziada Vamos ver quantos quilômetros ele vai pegar Vai, vai Vai, vai Olha o ronco dele, doido Tá maluco, rapaz Vai, vai Vamos ver, vamos ver Olha, rapaziada Correndo, doido Se liga Olha que momento ele vai, ó 120, 140, 150 170 quilômetros, doido Olha o ronco Olha o ronco Olha o ronco Olha o ronco Olha, doido Tá, demorou, rapaziada Doido Eu vou descer Essa descida aqui Mano, em peso Demorou, rapaziada Vamos ver quantos quilômetros ele vai pegar Será que ele pega os quilômetros, doido Vai, vai Vou subir cá pra cima, rapaziada Vamos ver, vamos ver Calma Que começa os testes Demorou, rapaziada Vou descer cá pra trás É agora, doido Vai, vai, vai É agora, rapaziada Dois Um Vai, filhão Ó, 20 quilômetros, 40, 50 Tá muito rápido Vai Vai, 200 Vai, 200 200 170 180 180 190 Pegou, 200 254, rapaziada Que isso, doido Minha nossa senhora Por que toda essa velocidade Que eu tenho nesse carro, hein, Junior Vai, vai Tem cara aqui, sim Vamos pegar ele, rapaziada Olha esse carro 200 quilômetros, rapaziada Primeiro carro que eu vou te pegar 200 km Vai, vamos pegar o cara Tá aqui de cima, ó Ó, vamos pegar ele, rapaziada Vamos pegar Passar na roda, ó Vai, vai Olha esse carro, rapaziada Na subida Ai, ele é bom, ele é bom Vai me matar não Toma Vai, finaliza ele Vai, demorou, rapaziada Ai, papai Onde esse carro Olha essa máquina, doido Olha essa máquina, rapaziada Vai, deixa eu botar aqui Doido, minha missão agora Do que fazer Eu vim pra na partida Demorou, rapaziada Doido, nós vimos que ele pegou 200 km Vai, vai, vai Vamos matar alguns pratinhos Com esse carro, né, rapaziada Alguns gringos Vai, vamos pegar os dois Vai, vamos pegar esse Tá fugindo, né Toma 200, ó Vai, vou pegar o outro Rapaziada, passei direto, doido Vai, vai Se liga, rapaziada Resistente Muita gente deu tiro Nem quebrou Vai, rapaziada Mano, já vamos fazer o teste com ele Doido, você vai atravessar gelo Beleza, doido Vamos fazer o teste com ele Vai, deixa eu matar logo esse cara aqui Ó, tô sem gelo Vamos matar esse cara E vou tentar pegar o gelo dele, rapaziada Fazer o teste, você vai atravessar Toma Matei Doido Acabou, rapaziada Que eu fiz o teste do gelo E ele atravessou Demorou, rapaziada Mano, sei que muita gente vai perguntar Sim, esse carro vai chegar no BR Demorou, rapaziada Mano, esse carro tá muito meca Muito bravo Beleza, rapaziada Pensei que era um carro Mas não, é uma skin Doido Se inscreva no canal Me segue no Instagram Primeiro link na descrição Mano, e é isso, rapaziada O vídeo foi esse Vai, vem, fala Vô